Olá pessoal, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui no canal Pequeno Jornalista e trazendo mais uma vez as nossas opiniões de sempre aqui neste canal. O que eu queria dizer hoje, queria convidar vocês que estão nos assistindo a refletir sobre um tema, sobre uma coisa que está acontecendo na nossa sociedade há muitos anos e que a gente pouco presta atenção nisso, que é a questão da mulher em sociedade. Estamos vendo recentemente alguns casos de mulheres que estão sendo assediadas, que estão passando por constrangimento público, por assédio e tudo mais. Parece que há uma deficiência, parece que não corre as coisas na nossa sociedade para as mulheres. Claro que eu não vou ficar aqui defendendo as mulheres, não vou ficar aqui debatendo e falando horas e horas para vocês. Uma que eu não passo por esse tipo de constrangimento, a gente tem outras coisas que acontecem, mas o que eu vejo dos noticiários, das coisas que acontecem, de pessoas que já conversaram comigo e de coisas que eu já ouvi, parece que a gente não se importa muito com isso. Parece que a gente não senta e conversa sobre isso, dialoga sobre isso e tenta encontrar uma solução. Porque a gente tem todos os problemas da sociedade de uma desigualdade de pessoas, de uma desigualdade de gêneros, seja homem ou mulher, seja o negro, seja o índio, seja qualquer coisa. Nós temos uma grande desigualdade. A mulher não fica de fora, a mulher não é algo que, ah, está tudo bem, vamos numa boa. Não, não acontece. O episódio que tivemos no ônibus em São Paulo é mais uma prova de que a lei não está nem aí para a mulher, falando no português, claro. Porque uma coisa que aconteceu, um constrangimento para a pessoa que aconteceu, e isso não quer dizer assédio, o que o cara fez na pessoa, que eu não vou dizer aqui que eu acho isso de uma coisa muito nojenta para estar acontecendo na nossa sociedade, mas uma coisa que passou de um limite aceitável, de uma coisa que, nossa, vamos deixar o cara e tudo mais, que não sei o que, vamos respeitar e tudo. Não, não foi exatamente isso. A coisa passou de uma aceitação, de uma coisa normal. Assediar a mulher eu acho que não é uma coisa normal, não é uma coisa de gente que esteja 100% sã do que está fazendo. Tem algum problema, tem alguma coisa, tem uma dificuldade de aceitar aquilo, e é o que aconteceu, é o que teve dificuldade de aceitar, aquele cara teve dificuldade de aceitar tudo que estava à sua volta. O problema é que quando você passa isso para o modo jurídico, ou você passa isso para a sociedade demonstrar, julgar até, a sociedade não julga corretamente, a sociedade está pouco se lixando para isso. Só que a gente tem que colocar uma coisa na cabeça que é o seguinte, esse problema, essa coisa da mulher em sociedade, é um problema público, é um problema que todo mundo tem que tratar. Ah, mas eu não passo por constrangimento e eu sou mulher. Ah, você nunca passou por um constrangimento. Se você nunca passou, e o seu salário no seu emprego, por exemplo? E como que você trabalha lá no lugar que você está? Como que você já foi tratado, por exemplo, na escola, num lugar público? Você nunca se sentiu desvalorizada? Não quero entrar aqui em méritos, eu quero criar um pensamento, um diálogo para quem está assistindo esse vídeo. Por que a gente acompanha tantas coisas, a gente vê tantos assuntos? E o que eu estou dizendo aqui no vídeo? Parece que nada se resolve, parece que nada vai para frente. A gente está, né, numa situação em que a gente não sabe para onde a gente vai em sociedade. Com a mulher em sociedade, por exemplo, com as coisas em sociedade, por exemplo. Então a gente tem um problema público, de interesse público, que a gente precisa resolver, que a gente precisa encontrar uma solução rápida. Porque a nossa sociedade não pode viver nessa desigualdade tamanha. Posso citar aqui inúmeros fatores. Então esse vídeo é para a gente criar esse pensamento, atualizar, né, sobre as histórias que aconteceram com as mulheres recentemente, sobre esse episódio que não tenho palavras para denominar sobre isso. Já faz um tempinho que aconteceu, mas eu fiquei martelando comigo sobre como tratar esse assunto, como vir com esse assunto à tona, sem desinformar, sem falar alguma coisa errada. Criar esse vínculo, criar essa história. Temos que resolver, temos que consertar a nossa sociedade. Porque uma coisa que aconteceu nessa história da moça do ônibus, foi que no momento da denúncia, no momento da delegacia, ela passou por outro constrangimento. De estar com o cara, de estar ali do lado do cara novamente. Parece que denunciar... Não resolve. É uma coisa que estou denunciando, estou aqui, e como que vai ficar a minha vida? Eu vou continuar convivendo com um cara desses? Pode ser, né, uma moça solteira, uma moça casada, que é agredida pelo marido. Ah, eu denuncio ele porque ele me espanca todos os dias. Mas, fica por isso mesmo. Pelo menos, no que a gente vê. Porque há casos que não são denunciados. Há histórias que não são denunciadas. E a gente fica nessa situação de que não vai pra frente. Não desenvolve, não acontece. Simplesmente fica nisso. Ah, ok. Você está denunciando aqui? Então, vamos lá. Ok, tá. Está registrado. Eu acho que temos que ter penas mais duras. Pelo menos, penso eu, opinião aqui de um pequeno jornalista. Acabar com esse tipo de coisa. Não tolerar mais nem um por cento desse tipo de coisa. Porque, enquanto mais a gente tolera e quanto mais a justiça não acontece, cada vez mais esses casos vão acontecer. Por que acontece um monte de coisa? Porque tem um monte de denúncia e nada se resolve. Porque a justiça não resolve com rapidez. E o cara vai lá e fala, Oba, a justiça não vai resolver, não vai dar nada pra mim. Então, fica por isso mesmo. Então, é um pensamento que eu queria expor e que a gente pudesse pensar sobre isso. E o que você pensa sobre isso? O que você acha sobre a mulher em sociedade? Sobre os direitos? Sobre os deveres? Sobre os constrangimentos? Assédio? Porque nós temos de todo tipo de assédio. Moral no trabalho? Moral em casa? Porque nós temos, sim. Temos o assédio sexual? Temos as agressões físicas? Tem de tudo. Tá recheado de coisa por aí? E parece que as pessoas olham e falam, Ah, não é comigo? Então deixa. Mas um dia pode acontecer. E aí eu quero ver como que vai fazer, né? Colocar tudo em prática e não tolerar mais isso. Deixa seu comentário aqui embaixo. Curta esse vídeo que ajuda bastante. Se inscreva no canal. Siga nossas redes sociais. Agora nós estamos também no Instagram com o Pequeno Jornalista. Trazendo algumas atualizações lá de informações. Vídeos novos. Notícias. Comentários. Opiniões. Tudo lá no Instagram. Que é o arroba um pequeno jornalista. Ok? Também siga as minhas redes sociais. Twitter, Facebook. Tudo mais. O blog do esporte também está aqui embaixo. Por favor, se inscreva no canal. E vamos cada vez mais criar pensamentos bons. E uma justiça mais clara e mais justa para todo mundo. Ok? Pessoal, até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto